Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou a Malone Siloto e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparei esta delícia, bolo inglês, uma receita de família com quase 100 anos. Sigam o passo a passo do vídeo para vocês verem esta receita portuguesa que fica delicioso, ok? Então agora vem comigo! E para fazer esta delícia eu usei 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo de 200 ml, 1 xícara de 200 ml de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina bem cheia, 100 ml de leite, casca ralada de 1 limão, vinho do porto 50 ml ou qualquer outro licor, 1 colher de sopa de fermento em pó químico, 200 gramas de frutas cristalizadas, 30 gramas de nozes picadinho, 30 gramas de uva passas picadinha sem caroço e 30 gramas de amêndoas picadinha. Vou usar também 3 colheres de sopa de farinha de trigo para envolver as frutas. E agora eu vou colocar os 4 ovos na batedeira, vou bater até triplicar e enquanto isso eu vou coar a farinha e o fermento, vou misturar os dois e vou passar pela peneira, que é sempre melhor fazer isso, ok? Dá uma diferença muito grande na textura do bolo. Agora eu deixo ela reservada, olha como que já está o ovo. Agora eu vou colocar a manteiga que estava levemente derretida, não pode ser gelada, ok? Vou colocar o açúcar, as colheradas e também a raspa do limão, isso é fundamental, ok? Agora eu vou colocar o vinho do porto e logo em seguida vou colocar o leite. Vou deixar bater mais um pouquinho e vou acrescentar a farinha de trigo, as colheradas. Vamos colocar tudo e ele vai ficar assim. Eu vou tirar a farinha que fica do lado e vou dar mais uma batidinha de leve só para misturar essa farinha que estava do lado, ok? Vou bater mais um pouquinho. E pronto, já está. Agora eu vou pegar as frutas, eu separei as pouquinho para pôr em cima do bolo depois. Vou pegar as minhas frutas, vou colocar na farinha de trigo, vamos misturar tudo, gente. Na farinha de trigo, envolver isso tudo muito bem, que é para elas não caírem, não irem todas para o fundo da massa, ok? Vou coar a farinha que eu coloquei, não é? E agora a gente coloca estas frutas aqui dentro, envolve com delicadeza, tudo bem envolvido, com delicadeza. Olha, gente, se gostarem desta receita, deixem o like, por favor, e quem não é inscrito, aproveita e se inscreva, tá bem? Olha, já ficou pronto. Agora, a minha forma tem 30 de comprimento, 11 de largura e 7 de altura. E eu untei com manteiga e coloquei farinha. Vou colocar a massa aqui dentro, toda a massa aqui dentro da minha assadeira, que é própria para bolo inglês. Raspei tudo, né? Tem que aproveitar o máximo. E agora eu, com estas frutas, que também estão enfarinhadas, eu vou colocar aqui por cima. Vamos colocar assim, porque depois o bolo cresce e elas vão ficar no meio, tá? Vou colocar 3 nozes inteiras aqui por cima, só para fazer um carinho. Quem pegar vai ficar feliz da vida, não é? E ficou assim, agora vai para o forno pré-aquecido e depois de 50 minutos, ele ficou assim. Ficou 50 minutos no forno a 160 graus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Fica perfeito. Eu agora vou cortar e o meu marido vai experimentar. Está bem aí. Agora está bem cozido. Bria já, para a gente ver. Está bem espalhadinho. Vamos ver. Está bem espalhadinho? Está do jeito que você gosta? Você está bem molido? Vamos ver se está parecido com o do teu pai, não é? É. Está quente ainda. Não faz mal, põe aqui. Não. Acho que está bom cozinhar mais no caminho. Não, está ótimo. Ficou 50 minutos no forno. Gente, olha como é que ficou. Está super bonita. Vou mostrar para vocês. E super macio. Olha, que delícia. Vou experimentar esse pedacinho e depois o marido vai dizer se está bom ou não. Eu acho que está ótimo. Quem vai dizer isso sou eu. É. E é tanto? Está muito bom. Está muito bom? Está mesmo? Está mesmo? Está mesmo bom? Está mesmo bom, Nina? Muito bom. Olha só que lindão, gente. Olha isso. Está vendo que maravilha? Você vai ter que me dar no chá. Super espalhadinho, as frutas. Fazem como eu fiz, que dá certinho. E fica muito saboroso. Muito gostoso mesmo. Não é a vida. Hum, hum. Está mesmo bom, não é? Está? Parece com o do seu pai. É de frente. Mas está bom, gente. Está bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Façam, porque é realmente delicioso. E essa é a minha primeira sugestão para o Natal. Bolo inglês. Um beijo grande a todos e fiquem com Deus. Tchau. Vamos chazinho? Eu vou fazer. Oi.